Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spearlandelli, e aí galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E bom, com frequência eu trago jogos novos que talvez vocês não conheçam aqui pro canal, vocês tá ligado, né? E recentemente, a gente conversou a respeito de Pioneer, um jogo de sobrevivência pós-apocalíptico, inspirado em jogos como o Metruísodos e também o Stalker. Pra você que tá chegando agora e não imagina de nada do que se trata esse jogo, né, que por sinal eu vou deixar uma gameplay rolar no final do vídeo, fica tranquilo que eu vou explicar isso melhor pra vocês. Pioneer é um game jogado em primeira pessoa, e ele foi projetado pela GFA Games Studio. Ele também teve inspiração em jogos como Escape from Tarkov, tá? E foi revelado pela primeira vez há algumas semanas atrás, onde tá num desenvolvimento alfa. E isso aqui não é só um RPG pós-apocalíptico, tá pessoal? Ele também se trata de um mundo aberto promissor com pegadas de MMO, tá? Que se iguala bem ali ao que The Day Before também quer fazer. Na história do jogo, uma anomalia de grande escala transformou muitas pessoas, e isso resultou em novas raças de mutantes, que acabam ali ocupando essa ilha isolada onde o jogador se encontra. Pra combater essas monstruosidades com eficácia, o jogador vai ter um belo arsenal à sua disposição. Inclusive, tem até artefatos de energia que podem ser aplicados nas armas. Esses artefatos, eles mudam drasticamente a sua arma, tornando ela muito mais brutal contra os monstros, porém ali quase inúteis contra humanos normais. E pra competir com esses dois tipos de inimigos, você precisa alternar esse tipo de munição de forma rápida. E como essa nova gameplay é focada em combate, o jogador vai ter muitas opções de arma. E quase todas essas armas, como eu tinha falado, vão ser modificadas de maneiras totalmente diferentes, com um sistema de fixação muito prático. Algumas armas, galera, ou até um certo mod raro de uma arma, pode ser criado até usando sucata ou destroços que você encontrar ao redor, tá? É muito da hora isso aqui, hein, mano? E aumentar o tamanho do carregador ou melhorar a precisão da sua arma, parece que vai ser uma tarefa muito prática. A desenvolvedora diz que tem a intenção de entregar uma mecânica de jogabilidade prática pro jogador sem muita complicação. Se você tem uma experiência básica com jogos FPS, você vai praticamente se sentir em casa assim que você conseguir a sua primeira arma no jogo. Além do mais, a equipe por trás do jogo, né, decidiu se desviar de movimentos lentos e desajeitados do personagem, como a gente vê em outros FPS, e sim trazer uma movimentação mais agradável e um tanto mais fluida. E esse ponto também vai ser aplicado tanto no gerenciamento de itens, como no uso de armas também, né, e coisas relacionadas à jogabilidade, na esperança de que você possa se adaptar de forma bem rápida dentro do jogo. Então é isso, galera, esse é Pioneer, tá? A gente já falou sobre esse game aqui no canal, e isso aqui é um jogo que tá sendo desenvolvido com o motor gráfico Unreal Engine 4, e vai ser lançado até o final de 2022 pra PC e certamente pra nova geração de consoles. E aí, o que vocês acharam do jogo? Deixei aí nos comentários, ele tá bastante promissor, hein? Lembrando que o seu like ajuda muito o canal a ser mais reconhecido, tá? E se você quiser ficar antenado por dentro de todas as novidades, é só você se inscrever e ativar o sininho. Sempre que eu fizer um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Eu vou deixar essa nova gameplay rolar aí pra vocês, tá? Inclusive, essa nova gameplay, ela é baseada em combate, tá, galera? Ela não tem nada a ver com essa gameplay que vocês estão assistindo aqui agora, beleza? Então é isso, um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou, falou! Olá, aventureseekers! Recentemente, nós anunciamos nosso novo jogo, Pioneer. Agora é o tempo de te contar mais sobre isso. Em este vídeo, nós vamos falar sobre uma das principais características do jogo, o combate sistema e o character control. Nós gostaríamos de mencionar que o jogo ainda está em desenvolvimento, e algumas aspeções são sujeitas para mudar. Vamos começar com o character movimento e o control. Nós decidimos de ir embora do slow e clunho movimento, often usado em outros, mais tradicional, survival games, e found a comfortable middle ground entre arcade e simulator controls. Então, se você está chegando de algum familiar shooter game, você vai ter um tempo fácil de adaptar sem perder nenhum escopo para o action. Você pode sucessivamente emploiar várias tactics e combate roles. O mesmo conceito vai para outras partes do nosso jogo, de inventório, de inventório management, de weapon usado. Nós queremos que os players possam ter muitas possibilidades without over-complicating the gameplay mechanics. Speaking of items, and especially weapons, there is plenty to choose from. Almost every gun can be modified in different ways, and some can even be crafted from local scrap and wreckage. Various modifications affect special stats. Magazine size, accuracy, fire rate. The stuff you have seen hundreds of times. However, we have something special for you. In the world of Pioneer, your main enemy is the island and the threats spawned by it. So there has got to be a way to fight them, and convenient firearms are not always enough. For special critical cases, there are special weapon modifications called artifacts. The artifacts are the sources of energy in Pioneer World. Energy erupted by anomalies or by the burial grounds. This energy is both a resource and a weapon. With the help of artifacts power, it is possible to create energy and incendiary ammo. Energy ammo is almost useless against the regular humans, but very effective against the monsters spawned by the anomalies and idiots clad in metal armor.